A revolução dos escravos é o momento em que Portugal se livra finalmente das amarras e das mordaças com que viveu durante tanto tempo. Depois de 48 anos da ditadura mais longa da Europa, veio a revolução mais bela, a revolução que trouxe a esperança e a oportunidade de toda a gente poder sonhar. E isso é a revolução dos escravos. E para nós conseguirmos celebrar e honrar aquilo que foi o 25 de Abril, nós temos agora de reinventar o sonho para Portugal e garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de cumprir os seus sonhos, de serem quem são, sem medo de serem quem são, de poder olhar qualquer pessoa nos olhos e de não terem medo em Portugal e de terem a oportunidade de conseguirem fazer aquilo que querem. E para isso precisamos de ter tempo para estar uns com os outros, precisamos de ter as condições para conseguirmos criar sonhos comuns e sonhos coletivos. E esse é o meu desejo para os próximos 50 anos e é assim que conseguimos honrar e celebrar a Abril. E esse é o meu desejo para entrar-te, eu não lembro que ação está disponível, mas está venc Unlike字. Jovem Reino, o povo é errada, assombrado às ideias, eu já não sabia nada.